O Teu da Poderosa Intercessão O Imaculado Coração de Maria Nossa Amante e Sina Esposa Vinde Espírito Santo, vinde O Teu da Poderosa Intercessão O Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Bom dia! Bom dia! É com muita alegria Bom dia a você que está aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe A você que está em casa nos acompanhando pela TV Evangelizar É com muita alegria que iniciamos mais um momento com Maria Hoje nós vamos homenagear e rezar com Nossa Senhora do Carmo A Nossa Senhora, essa que traz o menino, a Nossa Senhora do Escapulário Que traz esse sacramental para nós Não é um sacramento, mas o escapulário nos traz a presença de Deus, a presença de Maria Então é com muita alegria que eu acolho a você que está aqui no Santuário E a você que está em casa, que também pode fazer o seu pedido Que também queremos rezar por você Ligue para nós no 3, 2, 2, 1, 60, 60 Que estaremos rezando por você, sua família e suas intenções Hoje nós vamos falar de Maria bendita entre as mulheres Vamos conhecer um pouquinho mais porque ela é bendita E se ela mãe, mulher, é bendita Ela quer conceder isso também a nós Mas antes mesmo de iniciarmos o nosso momento De novena, bendita és tu entre as mulheres Eu quero dar para você alguns recadinhos Eu quero fazer um convite muito, muito especial para você neste dia Você que é motorista Amanhã, às sete e meia da manhã O Frei Alvadí Marmentini Ele vai celebrar aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe A missa em honra a São Cristóvão Com a bênção dos motoristas Bênção da carteira de motorista, a chave do carro Venha receber essa bênção e proteção Para você que está ali nesse nosso trânsito E após a missa, às 8h30 Teremos bênção dos carros em frente ao Santuário Aqui, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Participe, venha pegar essa bênção Tenho mais um recadinho para você Sábado, dia 27, aqui na TV Evangelizar Eles trazem para você a primeira vigília Evangelizar é preciso Com o tema, eu acredito em milagres Eu acredito, você acredita? Se você acredita, venha rezar conosco O evento acontece no auditório da Santa Chagas de Jesus Será uma oportunidade de vivenciar momentos de esperança Renovação, libertação Agora você está vendo a programação ali na sua tela, na TV Começa às 23 horas, 11 horas da noite Com o Ministério Fraternidade São João Paulo II Padre Ailton Cardoso e o irmão José e João Maria Venha participar desse momento Queremos então acolher a sua intenção E você, volto a repetir, pode ligar para nós 3, 2, 2, 1, 60, 60 Que queremos rezar por você E queremos convidar você A estar rezando conosco agora O agradecimento a Nossa Senhora do Carmo Vamos juntos rezar Vamos pedir a ela, mãe de Jesus e nossa mãe Que continue nos abençoando Mas também queremos agradecer Quem recebe e sabemos que todos recebemos a proteção E a bênção de Nossa Senhora Nós queremos agradecer a Nossa Senhora Ó bendita e imaculada Virgem Maria Honra e esplendor do Carmelo Vós que olhais com especial bondade Para quem traz o vosso bendito escapulário Olhai para mim benignamente E cobri-me com o manto de vossa maternal proteção Fortifica minha fraqueza com o vosso poder Iluminai as trevas do meu espírito com a vossa sabedoria Aumentai em minha fé a esperança e a caridade Ornai minha alma com as graças e as virtudes Que a tornam agradável ao vosso divino filho Assisti-me durante a vida Consolai-me na hora da morte com a vossa amável presença E apresentai-me à Santíssima Trindade Como vosso filho e servo dedicado E lá no céu eu quero louvar-vos E bendizer-vos por toda a eternidade Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Levante a sua mão a Maria e reze mais forte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quero consagrar Maria Neste dia A minha vida A minha pessoa A pessoa da minha família Minhas intenções E de todos aqueles que estão aqui no santuário E aqueles que nos acompanham pela TV Evangelizar e pelas mídias Vamos com muita fé Nos consagrar a Maria Ela que soube acolher a vontade de Deus Que ela nos ensine a colocar Deus acima de tudo em nossa vida Ó minha Senhora E também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filha e propriedade vossa Amém Cantemos com alegria Nos consagrando Pedindo a bênção de nossa Mãe Oh minha Senhora E também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro Mãe Consagro a vós meus olhos E nos meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho e propriedade vossa Amém Como filho e propriedade vossa Amém Fique ali que voltamos logo mais E continuaremos com nosso momento com Maria Voltamos em instante Continuaremos com a nossa oração A mãe que esteve ao lado de Jesus Durante toda a vida Também está ao nosso lado Intercedendo por nós A minha vida toda Eu não tinha conhecimento de Nossa Senhora E me apaixonei por ela E eu tive que fazer uma cirurgia Uma prótese total de joelho Eu fiquei nove meses sem poder andar Eu comecei a pedir para Nossa Senhora de Guadalupe Que ela intercedesse por mim Eu deitei chorando de dor E acordei outra pessoa Acordei andando A perseverança na oração a Maria E a confiança no poder em Deus Se transformam em milagres Pelos meios de comunicação Podemos propagar as maravilhas de nosso Senhor e nossa Mãe Torne-se um associado E nos ajude a evangelizar 0 operadora 41-3221-6060 Ou acesse o site Olá, tudo bem? Uau, que reviravolta boa, hein? Que lindo está o seu cabelo Super bem cuidado Como cresceu rápido Obrigada, Marina Desculpa Mas você sabe o que o povo da faculdade falava dele, né? Diziam que eu era loura-chão Cabelo tão maltratado pelas mechas Que caía no chão Mas daí eu descobri o CAPMX E com uma cápsula ao dia Minha vida mudou Esse CAPMX é um sucesso, né? Deixa eu te contar um segredo Eu também uso CAPMX Sério, amiga? Eu continuo fazendo mechas Mas agora com o CAPMX Meu cabelo está forte e cheio de vida Tá lindo demais Nosso cabelo está causando CAPMX é um produto com a qualidade Nato Brasil E você adquire pelo telefone que está no seu vídeo Ligue agora Nato Brasil Quarta-feira é dia de louvar e de pedir intercessão e graças a Jesus através de Maria Na Quarta Mariana A TV Evangelizar tem uma programação especial transmitida ao vivo Às 11 da manhã Momento com Maria 15h30 Programa aos pés de Maria E às 16h30 Celebração da Santa Missa Direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Peça para a mãe que o filho atende Acompanhe a nossa programação e envie seus pedidos Quarta Mariana Só aqui na TV Evangelizar Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Ave Maria Bem bonito Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Sim, a mãe de Jesus merece aquilo que há de melhor do nosso coração e da nossa oração E hoje vamos falar dela como a bendita entre as mulheres Quero acolher a você que está aqui no santuário A você que chegou para rezar conosco E você que está em casa também Pode ligar pra nós 3, 2, 2, 1, 60, 60 E colocar a sua intenção Nesse instante eu quero acolher as intenções De você que está aqui no santuário Que colocou na caixinha E se você não colocou na caixinha Também põe a mão no seu coração E coloque a sua intenção nesse momento Você que está em casa também pode ligar 3, 2, 2, 1, 60, 60 E quem vem trazendo as intenções nossas Para esse momento de oração É a Fátima Weber Aqui de Curitiba Ela veio rezar conosco E ela está aqui trazendo a intenção De cada um que aqui está Seja a sua intenção De saúde, de bênçãos De agradecimento De proteção Traga Venha E você que está em casa também Pode ligar que ainda dá tempo Nós rezaremos por você O pessoal vai estar anotando a sua intenção Oh Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Oh Santa Mãe Trago aqui os meus pedidos Me protejo Eu vos suplico Dos caminhos Que me levam A Jesus Sim, nós estamos nos caminhos Da Mãe Que nos leva a Jesus Pode sentar um pouquinho Porque Maria É a bendita entre todas as mulheres E ela é bendita entre todas as mulheres Porque ela soube ouvir a voz de Deus E colocar em prática E essa bendita estua entre as mulheres Foi a saudação de Isabel Quando Maria foi visitá-la Maria recebeu a mensagem de Deus Que estaria sendo Mãe do filho Jesus E quando ela recebe Jesus no seu ventre Ela sabe que a sua prima Idosa Também recebeu um presente de Deus O dom de ser mãe E ela como é jovem Vai correndo pelas montanhas Para ajudar Isabel E quando ela entra na casa de Isabel Isabel diz Bendita és tu entre as mulheres Gente A visita de Maria a Isabel Ela nos dá possibilidades de olhar E compreender algo muito importante A ação de Deus Em nossa vida e no mundo Depende da nossa decisão humana Foi a decisão de Maria Em dizer quando disse sim a Deus Foi a decisão de Isabel Quando acolheu a mensagem de Deus E o João Batista em seu ventre Quando acolheram a vontade de Deus A história modifica Porque Maria está cheia de Deus E ela acolheu o plano de Deus E é o que ela espera de nós também Que a gente tem o coração aberto Para acolher a vontade de Deus Então o encontro de Maria com Isabel É consequência da aceitação Da palavra que Deus lhes havia dito A sua prima também está grávida Ela acolheu a mensagem de Deus O apelo de Deus para ser mãe de Jesus E ela também saiu a serviço E Maria teve uma confiança ilimitada Que realmente Deus estava fazendo milagres Na prima Isabel E ela foi servir a prima Isabel Quando a gente também se deixa conduzir por Deus A gente passa a ter a mesma atitude de Maria A gente é fraterno A gente é solidário Porque temos Deus em nós Nós vamos em resposta à necessidade dos irmãos E essa resposta A gente só consegue dar Porque acolhe Deus na nossa vida E Maria acolheu e a sua confiança foi tão grande Que ela acompanhou todo o mistério Desde a anunciação até a cruz Momentos dolorosos Ela foi fazer a vontade de Deus Maria é bendita entre as mulheres Por perceber a ação de Deus em sua vida E essa ação de Deus Mudou decisivamente a história da humanidade E se nós também acolhermos como Maria Essa ação de Deus em nossa vida Nós também conseguiremos mudar a nossa história E a história da humanidade Porque Deus quer o Seu Filho Jesus Em nossa vida, em nosso coração Se também nós dissermos sim a Deus como Maria Nós vamos mudar a história Nós vamos crescer na generosidade Na fraternidade e na humildade Assim que recebeu o anúncio Do anjo Que ela ia ser mãe E soube que a sua prima idosa Também recebeu esse dom Ela saiu a servir Ela quer nos ensinar Que nós devemos ser fraternos entre nós Nos colocarmos a serviço dos irmãos Não olhar só para a nossa necessidade E um dos serviços aos irmãos Que podemos fazer Que todos podemos fazer O primeiro dele é a oração Se nós dissermos que não podemos ajudar nossos irmãos Nós estamos sendo muito egoístas Mas se ajudamos os nossos irmãos Através da oração Já é um grande benefício de fraternidade Mas também se colocarmos a serviço Se nos tornamos mais fraternos ainda E outro gesto muito bonito de Maria Ela se tornou humilde Quando Isabel disse Bendita és tu entre as mulheres Ela não ficou se vangloriando Maria levou todo esse elogio A Deus cantando o seu hino A minha alma engrandece o Senhor Porque se eu sou bendita É porque o Senhor fez em minha vida E nós também devemos imitar Maria E sermos humildes Reconhecer que é Deus que faz em nossa vida Mas Deus quer de nós A nossa disponibilidade Ele quer que a gente abra espaço Por isso eu quero convidar você A rezar comigo A pedir que Maria Que é a voz daqueles Que buscam nela força e coragem Para vencer na luta do dia a dia Que a gente também Tem essa presença de Maria E a mesma disposição De ser fraternos Em irmos ao serviço E de sermos humildes Reconhecendo que a força E a graça Vem de Deus Então gostaria que você agora Fechasse seus olhos Coloque a mão no seu coração E essa oração que eu estou fazendo Seja a sua oração nesse momento Ó Virgem Toda santa e toda pura Obrigado pelo teu sim Obrigado pelo sim Que é o eco no tempo Do sim Que o filho pronunciou Na eternidade Saudamos-te Como a escritura nos ensina Cheia de graça Bendita entre as mulheres Saudamos-te Arca da aliança Mãe do Senhor Portadora do Salvador Saudamos-te Causa da nossa alegria Esposa do Espírito Saudamos-te Saudamos-te Bendita por ter acreditado Saudamos-te assim Mãe de Jesus E toda a saudação do mundo Ainda seria pouca Para exprimir a grandeza Do teu sim E nossa gratidão Pela tua disponibilidade Ensina-nos mãe A dizer o sim Como tu disseste Ensina-nos a tornar Nossa vida disponível Ao plano do Senhor Ensina-nos a viver em nós A obediência do Filho Como tu viveste Amém Queremos que a visitação De Maria e Isabel Nos motive sempre a abrirmos Em nossas vidas O caminho para Jesus Para o seu Filho Amém Que Maria então esteja Muito próximo a nós E que saibamos imitá-la Na fraternidade E na humildade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Olhe para Maria Nossa Senhora do Carmo Se você não tem O escapulário ainda Adquira o seu Peça a bênção E o escapulário É essa presença Da bênção de Deus Que Maria traz Para nós Em nossas vidas Acompanhe Maria E deixe ela Acompanhar você No dia a dia Com ela Com certeza Nós chegaremos A Jesus Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Voltamos já já Para o nosso Terceiro dia Da novena Fique ali Que a gente já volta Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Oi gente Mais uma vez Estou aqui Com muito carinho Para falar com vocês Da nossa quarta fase Da campanha Da Santa Chagas Expansão da TV E rádio evangelizar Pé direito Fé Virtude da fé Pé direito Rezamos pela saúde Das nossas crianças Das nossas famílias De todos que estão precisando Dessa graça Por isso Nos ajude A chegar mais longe Através das ondas da rádio Da sintonia da TV Faça sua doação extra E vamos rezar pela saúde Não saia daí Seu programa volta já Tem muita gente emagrecendo com o Act Nutri E a Alita é uma dessas pessoas Dá só uma olhada nessa imagem do antes e depois dela A Alita conseguiu emagrecer 14 quilos em apenas 2 meses usando o Act Nutri Gold E o melhor é que ela não engordou mais Porque com o Act Nutri não tem efeito sanfona Você emagrece de uma forma definitiva Ligue 0800-605-1525 Já pensou? 14 quilos a menos em 2 meses É muita coisa Veja a diferença na região da barriga, dos braços Até o rosto você nota a diferença Então faça como a Alita Tome uma atitude inteligente Ligue 0800-605-1525 E peça o seu Act Nutri Gold Sua composição é 100% natural Não tem contraindicações E é aprovado pelo Ministério da Saúde Emagreça com o Act Nutri Gold Vigiai e rezai Abra o seu coração para um verdadeiro encontro com Deus e os irmãos Primeira Vigília Evangelizar é Preciso Tema Eu Acredito em Milagres Local Auditório das Santas Chagas de Jesus Pregadores Irmão José Maria e Irmão João Maria Louvor Ministério Fraternidade São João Paulo II Pregador e celebrante da Santa Missa de Encerramento Padre Ailton Cardoso Venha passar uma noite em Vigília Adoração e escuta da Palavra do Senhor Venha clamar por graças e bênçãos Venha receber o milagre que você tanto espera Primeira Vigília Evangelizar é Preciso Dia 27 de Julho A partir das 11 horas da noite Aqui na TV Evangelizar Me acolhe, ó Mãe, com o Teu amor Ensina-me a viver na santidade Como Maria eu digo sim Fez-me aqui Uma criança eu quero ser E contigo perceber Sou amado de verdade Me acolhe, Mãe Me acolhe, ó Mãe, com o Teu amor Ensina-me a viver na santidade Como Maria eu digo sim Me acolhe, ó Mãe, com o Teu amor Me acolhe, ó Mãe, com o Teu amor Me acolhe, ó Mãe, com o Teu amor De Nossa Senhora do Carmo Tenho aqui comigo a Yara Que já conhece, vocês já conhecem Faz parte do movimento leigo Que vive o carisma de Madre Clélia Juntamente conosco Nós, irmãs apóstolas Do Sagrado Coração de Jesus E quero acolher você Que está aqui Mas quero acolher também De forma muito carinhosa A você que reza conosco Pela mídia, pela TV Evangelizar Pode ligar aqui pra nós 3, 2, 2, 1, 60, 60 Que estaremos rezando Nas suas intenções Vamos ir a rezar Pedir a Maria Que olhe para o nosso coração Para o coração de todos os nossos irmãos Que está aqui no santuário E que também nos acompanha Queremos então iniciar Cantando o Sinal da Cruz Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Maria bendita entre as mulheres Foi a primeira discípula de Jesus Foi a primeira evangelizadora A primeira que levou Jesus As pessoas O verdadeiro devoto De Nossa Senhora Também torna-se Discípulo de Jesus A nossa devoção a Maria Deve ser uma expressão Do nosso amor E da nossa confiança Em Seu Filho Jesus Que é caminho Verdade E vida Por isso Supliquemos a Deus Por intercessão De Nossa Senhora do Carmo Por nossas necessidades pessoais Pense Qual intenção Você quer rezar Agora Por nossas famílias Por nossa comunidade Eclesial Para que caminhe Com amor e unidade Na estrada de Jesus Por nossos parocos Pelo paroco Desse santuário Para que continue Com saúde Ânimo E alegria A missão Que lhe é confiada Terceiro dia da novena De Nossa Senhora Do Carmo Ó Maria Imaculada Virgem Santíssima Do Carmo Que visitastes Vossos filhos carmelitas No Monte Carmelo Consolando-os Dando-lhes Graças abundantes Visitai Gemendo e chorando Que sejamos Que sejamos dignos Vosso poder Vosso poder Fortificai A minha fraqueza Pela vossa sabedoria Esclarecei As trevas Do meu espírito Aumentai em mim A fé A esperança E a caridade Ornai a minha alma Com as virtudes Que me façam Agradável Ao vosso divino Filho E a vós Assistime Durante a vida Consolai-me Na morte Pela vossa Amável presença A Santíssima Trindade Como o vosso Filho Dedicado Para vos louvar E bem dizer Eternamente No paraíso Pai nosso Que estais nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vou derramar Vou derramar sobre vocês Água benta Como bênção de Deus Que vem dos céus Para você Para a sua família Neste momento Cantemos Nos teus olhos Deste a nós Deste a nós A esperança Para todos os pecadores Para todos os pecadores Proteção Maria Mãe de Deus Senhora Nossa Em te geraste a misericórdia Em te geraste a misericórdia És consolo dos afetos És auxílio dos cristãos É saúde É saúde dos enfermos Para todos os pecadores Proteção Nos teus olhos Guardam todo o amor Com quem te excedes Por nós Por nós A cada dia No teu ventre Abrigaste o Senhor Santuário Que nova vida gerou Vieste a nós Grandiosamente Trazer a salvação Maria Mãe de Deus Senhora Nossa Em te geraste a misericórdia És consolo És consolo dos afetos És auxílio dos cristãos És saúde dos enfermos Para todos os pecadores Proteção Maria Mãe de Deus Senhora Nossa Que Nossa Senhora do Carmo Nesse terceiro dia da novena Nos dê a sua bênção E proteção Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Obrigada por você Que veio rezar conosco E por você Que nos acompanhou E nos acompanha Pela TV Evangelizar E pelas mídias Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que Maria Nos acompanhe Em nossos dias E nos leve Sempre nos caminhos De Jesus Um beijo Para Maria 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 Mãe de Deus Senhora Nossa Em ti geraste a misericórdia És consolo Dos afetos És auxílio Nossa Tchau Mãe de Deus Tchau